O que é meu canal aqui no YouTube no vídeo de hoje? Você sempre me perguntou como que eu e minha amiguinha fazemos as nossas transições lá no Instagram É gente, eu inventei de fazer uma coisa do Egito É gravando Como assim? Todo mundo já sabe gravando Nossa, ele é muito engraçado Então hoje eu vou fazer um making of aqui de como a gente faz nossa challenge No hoje Já começa assim Lembrando que vai ter cobra nesse vídeo, cobra de verdade E eu não... Olha aí a cobra Três cobras aqui ó E hoje o challenge vai ser da minha amiguinha Hoje eu não vou fazer challenge, graças a Deus, porque Ainda bem que eu não vou fazer challenge E aí a gente começa já montando o cenário desse jeito, gente Porque tipo assim, a gente é profissional, entendeu? A gente é muito profissional aqui A gente contrata uma pessoa já totalmente profissional pra fazer Não tem pessoa profissional Gente, o que que é isso? A nova Emily egípcia E aí já fica essas maquiagens tudo separadinha aqui Que é as maquiagens que minha amiguinha faz na cara dela Isso aqui vai ser usado na produção das coisas, entendeu, gente? A gente não tem estúdio pra fazer A gente não tem câmera profissional A gente não tem gente profissional A gente só tem gente... É a nossa cabeça, ou seja, não tem nada Nem a pessoa bonita pra fazer a transição É verdade, tem ninguém... E eu vou explicar pra vocês melhor, gente A gente vai usar uma cobra literalmente de verdade Vai vir uma pessoa especializada aqui com a gente Que entende esse negócio de cobra Vai trazer a cobra Porque minha amiguinha vai ter que usar uma cobra no Egito Porque Egito tem cobra Quantas vezes eu falei cobra? Nossa, você tá engraçado Você tá engraçado que aquela cobra te pica Gente, vai pintar o tope com isso? Precisamos de produção Amiguinha... Amiguinha, isso é amarelo Não era pra ser dourado? Agora a gente tá vendo o enquadramento da coisa É aqui que a coisa acontece Tá vendo, gente? A produção fica desse jeito Dá licença, deixa eu ver Lembrando, gente, que essa transição vai sair aonde, amiguinha? No Instagram No Instagram é amiguinha Vou deixar aqui embaixo, gente Aí vocês vão lá dar uma ajudinha nela, tadinha Ela tá precisando de uma ajuda, sabe? O que mais vai trazer? Gente, ó E a produção aqui, ó Tá todo vapor, entendeu? Olha, gente, eu tenho que ficar toda dourada Isso daqui tá muito gelado Mas vai ficar dourada só da metade pra cima E aí embaixo tudo? Não, eu vou ficar até o dedão no pé Vai ficar bom? Caraca, amiguinha Você tá ficando um ouro, velho Por que você não pega ajuda? Querê? Então se eu te vender vai valer ouro? Vai valer centavo Amiguinha, só vou passar um pouquinho, tá bom? Vou passar muito não Foi tão satisfatado Agora a gente vai ver como é que vai ficar esse glitter Que a gente jogou nela na luz Gente, tem aquela dica lá, né? Não quero nem te ver pintada de ouro Eu venho nela de ouro Gente, a cobra acabou de chegar aqui, entendeu? Amiguinha, você tá pronto Você tá pronto Vou com a peruca, me arrumar O nome da cobra, gente, é Guaraná Essa cobra aqui que minha amiguinha vai usar Amiguinho, você já encostou na minha amiguinha Então isso aqui pra você não é nada É de bolo Gente, olha isso aqui, cara É muito da hora Tia, você não vai pegar não, tia? Mete a mão aí, tia Pega aí, tia Eu peguei, você que não gravou Gente, a Kathleen já tá uma vibe mais, tipo assim, de boa, sabe? Porque a Kathleen é mais fria que a cobra Então pra ela, tá de boa, segura essa cobra Olha lá Gente, agora o meu amiguinho tá jogando aqui essa terra aqui no chão Porque ele foi lá na praia, entendeu? Não, não, a gente comprou lá mesmo, pronto Eu ia contar uma história agora, amiguinha E a Kathleen tá aqui com a cobra, de boa E ela tá arrepiando aqui E ela tá arrepiando porque a cobra vai no pescoço da minha amiguinha Tia, você tem que colocar na minha amiguinha com cuidado, entendeu? Não vai, tia, não vai passar não Não vai dar certo Não, tia, me ajuda Não, não, depois arranca seus cílios, a culpa é minha Não pode arrancar os cílios não, aqui ó Amiguinha, ela tá se enrolando no seu pescoço Tira uma foto, amiguinho Vai decorar no inglês, decora o inglês, vai Que língua que você falou Americano Chegou a grande hora A hora mais esperada desse vídeo Vem cá, mãe, como é que tá ficando A hora que minha amiguinha vai pegar ela mesmo Vai, amiguinha, calma Calma, ela deu um beijinho pra você Aí, ó Agora você tem que dar uma empoderada, irmão Esquecer que a cobra tá aí Empoderada, esquece que a cobra tá aí É, e fazer o take Faz o... Por favor, calma Ai, ela tá enroscando Vai, amiguinha Ela é empocada Pode ir? Pode ir? Então é empocada Então vai Abaixo pra isso Isso Ó, ficou bom Mais de novo agora Levanta mais a cabeça pra ficar Gente, elas passaram três horas E a gente fez quantos take, amiguinha? Amigo, sou da cobra E eu tô me cagando Tô te me dar até a boca Amiguinha, aquela cobra Ela não é mais perigosa que você Você é muito mais Gente, acabamos de fazer o take da cobra E agora eu tenho que falar inglês Deixa eu ver Então fala Eu quero que você fale igual ela Amiguinha, era você ou ela falando agora? Eu até confundi de tão igual Gente, vamos ter que refazer uma cena aqui Porque ela não jogou a areia certa, entendeu? Ela tem que jogar a areia de novo É verdade Amiguinha, presta atenção Dessa vez você joga essa areia direito Porque a gente só gravou, gente Três segundos Era desse jeito aí mesmo Gente, paramos agora pra uma pausa Pra tomar uma ordem de gelicezinha Comer, porque demora muito E a gente... Que foi, menino? Eu quero ir embora daqui Eu também quero, mas não tem como Porque a sua namorada é minha melhor amiga Mas a gente tem posta ali É só ir embora É verdade Gente, até agora tá muito de boa A gente gravar, né, amiguinha? Tá super suave, assim Tipo, não deu nem trabalho Eu tomei banho, gente Mas não saiu glitter Só assim pra minha amiguinha tomar banho A gente tá falando, não é melhor É de burrata É... Pro meu amiguinho burro Não, amiguinha, não ficou bom Isso não ficou bom Amiguinha, você tá ansioso? Porque eu tava conversando com a minha amiguinha Tipo assim, a gente tava querendo fazer outra transição hoje É, a gente pegava pra fazer outra transição Porque, tipo assim Essa não vai acabar com a tua vontade Da mexicana O que você acha? Quem jogou esse chapéu? Amiguinha Você tá animado Porque a gente falta fazer mais uns takes Amiguinha... 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 Amiguinha, amiguinha Tá chamando a gente pra terminar de fazer a transição dela Gente, a gente não sabe como sair daqui Ela tá ali, ó Imagina que a gente... O Léo A gente precisa se pisar numa forma de fugir daqui Porque eu não tô aguentando mais ficar aqui, gente Amiguinho, tem uma janela ali Uma janela ali A gente tá do quinto andar Quinto andar E lá embaixo tem mato Vamos lá Eu tenho uma proposta pra fazer pra você Irrecusado O que que você quer pra, tipo assim Você desistir dessa transição E liberar eu e o Léo pra gente ser livre? Termina a transição O que você quiser, o Léo vai pagar Pode ser qualquer coisa Termina a transição Vai ter que pagar Gente, amiguinha, mostra a hora aí Mostra a hora aí Que horas que é agora? A gente começou às sete horas São nove e dez E agora eu vou pra segunda maquiagem da transição Gente, vocês tem que dar valor a essas transições Porque dá muito trabalho Como vocês estão vendo E fica ruim no final também Amiguinha, mas essa maquiagem É pra você ficar bonita Gente, eu não consigo Eu não tô aguentando mais Eu não sei fazer um delineado É só riscar a cara Vamos ver como é que ficou o take Vamos ver Deixa eu ver É isso aí, é o Chris Vamos ver Que horrível Gente, tirou uma sonequinha aqui Pausa pra soneca Enquanto eles estão ali E eu tô aqui no meu soninho Continuar soneca O que é isso, gente? Eu tava dormindo aqui Acordei agora É porque a gente tá em posição meio assim da rainha Ai que rainha, gente Você tá gostando do meu look de rainha? Eu tô sonhando Eu tava dormindo agora Olha, eu sou rainha Acho que você toma um sonho meu Cada hora ela vira um personagem Ai, eu não tô entendendo mais nada Eu sou uma rainha agora Gente, agora a gente tá indo pra Primeira transição Nossa, amiguinha Amiguinha, você tá animada? Você tá ficando meio delicada Amigo, eu tô super animada Vamos lá Uhul E você, amiguinha? Vamos lá Gente, a estrela O engraçado é que a estrela Ela nem faz nada E ela que dorme Ela que fica cansada Ela que fica ali Gente, a vibe dela Vamos lá, amiguinha Vamos lá Ó, gente Se você estiver precisando de um ouro aí na sua casa Me manda o endereço Eu tenho que devolver Clara, você chegou pronta pra nossa transição Pronta pra nossa transição Já são uma da manhã E a gente vai começar a transição Gente, agora Amiguinha Sabe o que eu tava percebendo? Era full, co, so, quick Sabe o que eu tava percebendo? Quando esse challenge acabar A minha amiguinha vai estar fluente em inglês Você vai estar fluente em inglês, amiguinha E a atuação também Vamos ver Pra cá? Vamos ver Vai lá Pra lá Não, pra lá Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá de novo Perfeito Amiguinha, tô no ângulo aqui O que que foi? O peidone Amiguinha, tô no ângulo aqui Que tá perfeito, cara Perfeito Até você Era full, co, so, quick Feito Amiguinha, tá tudo torto o seu cabelo Arruma aí, minha filha Arruma aí Deixa o trem bonito Arruma sua cara Daí, se o seu nascer de novo Vai Vai lá Vai lá Vamos pôr a munga Era full, co, so, bitch Errou Uai, filha Já foi Já tá lá, ó Já tá na outra parte Vai Agora Gente, o amiguinho acabou Ele fez cocô hoje já Ele quer fazer de novo De novo Continua É, full, co, so, do it Daqui a pouco ela não vai saber nem falar português mais Yeah Vai, amiguinha, mostra A senha é do quê? Do vaso? Não tem senha de vaso Não tem senha de vaso, querida Nossa, amiguinha, você tá bonitinha, tá? É, eu acho Amigo, vou assistir aqui Gente, eu vou ter que fazer essa make Fácil Vocês vão ver Você quer que eu faça? Gente Amiguinho, mas é que a gente tem que gravar mais uma última parte Amiguinha Tá lá Gente, graças a Deus, acabou de gravar Acabou, acabou as gravações A gente acabou faz tempo Você tá ali dormindo Mentira, eu tava ajudando até agora Amigo, você ia fazer um vlog mostrando pro pessoal passo a passo Você ficou dormindo Você queria o quê? Vlog Netflix? Duas horas? Documentário, Emily Vick Então, gente, o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado muito Se inscreve no canal e até o próximo vídeo Não, velho, peraí O resultado vai sair no canal da Emily Vick No canal não, no Instagram No canal também, ele falou certo Ele falou certo Se inscreve no canal e até o próximo vídeo Ficou cansado